Mauro César Pereira, Flamengo enfrentou o América Mineiro, venceu por 3 a 0 e foi uma boa atuação, não foi uma atuação maravilhosa, mas o Flamengo jogou bem, dá uma certa confiança pro time e o Gabigol sempre, né, ele fez o dele, perdeu o pênalti, chegou a ser vaiado pela torcida e ele mesmo gerou ali uma certa polêmica com relação às vaias, foi também aplaudido, é muito bom deixar isso claro. Não foi o Maracanã inteiro que vaiou o Gabigol, só que o Gabigol, ele quando comemora, ele faz um sinalzinho de silêncio pra torcida do Flamengo, é exatamente o que ele fala, essa relação de casamento, é um amor e ódio, ele até falou que depois ele faz amor mais gostoso, depois que tem briga, fazendo uma metáfora, o que falar sobre essa atuação do Flamengo e se o Flamengo já tem uma melhora com o Dorival Júnior e sobre essa situação do Gabigol e essa polêmica após a partida. Assim, acho que é importante entender primeiro assim, o que é um jogo desse, pega o América Mineiro e o Juventude, né, eu falei, são dois dos piores times do campeonato, como o Juventude se comportou contra o São Paulo, fechado, retrancado, técnico novo, né, um trabalho danado, o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio. O América tentou enfrentar o Flamengo, é, e aí as coisas ficaram mais fáceis, né, e o Flamengo conseguiu uma vitória, uma boa atuação de fato, né, pontos muito positivos. Primeiro o Santos, que jogou muito bem, não só deu início ao jogador do primeiro gol, um lançamento que ele fez lá pro Pedro, é, então com os pés, que sempre foi a minha maior dúvida com relação ao nosso goleiro, ele foi bem. E no final do jogo, o jogo tava resolvido, tava 3 a 0, ele chegou a fazer duas defesas difíceis ali, que foi bom também pra testar com as mãos, né, já tinha feito uma outra também bem colocada, uma bola perto do travessão. E por que isso é importante? Aí acaba essa história de Diego Alves, né, volta a ser o reserva, agora pelo menos vai ser o primeiro reserva, não o terceiro goleiro, né, porque eu acho que ele fica à frente do Hugo. O goleiro tem que ser o Santos, foi contratado pra isso, então acho que essa página será virada, é, provavelmente. Então ele poupou os jogadores, colocou o Azaga à reserva, que até teve um bom comportamento, o Léo Pereira jogou uma partida muito segura e tudo mais. Agora o jogo era pra ser uma goleada muito mais fácil, o Gabigol não perdesse os gols que perdeu, né, ele perdeu dois gols feitos no segundo tempo. O segundo, então, é um absurdo, né, ele desperdiçou aquela chance e perdeu um pênalti, que é algo que não costuma acontecer. O terceiro pênalti que ele perde pelo Flamengo, em mais de 30, sabe, que ele já bateu. Ele tem 90% de aproveitamento. É, ele bateu dois na trave, um contra o Botafogo, um jogo que já estava resolvido, ele foi até meio displicente, bateu um travessão. Um contra o Santos, no finalzinho do Brasileiro passado, bateu na trave, sempre tirando o goleiro, o goleiro sai e a bola vai na trave. Dessa vez, aconteceu de novo, o goleiro vai pra um lado, a bola vai no outro, mas passou, reente a trave. Se ele tivesse feito os dois gols, o pênalti perdido, ok, mas junto o pênalti perdido com os dois gols que ele desperdiçou, e mais os gols que ele vem perdendo ultimamente, aí fica esquisito. Então o torcedor começa a se irritar. Porque ele, não é como separar as coisas, gente, a vida pessoal do atleta é a vida pessoal do atleta. Então se ele quer ser cantor, se ele agora quer ser identificado na rede social dele como artista, é um direito que ele tem. Mas a partir do momento que as pessoas começam a achar que o profissional de futebol, e ele tá dando brecha pra isso, se preocupa mais com outras atividades do que com a principal dele, que é jogar bola, ou tanto quanto, né, o torcedor começa a torcer o nariz, que ele vai pensar o quê? Vem cá, esse cara custou uma grana, esse cara ganha muito bem, eu quero esse cara totalmente dedicado ao meu clube. Se dane se ele quer jogar golfe ou se ele quer ser cantor de trepe. E no momento de crise também, né, Mauro? Não, só no momento errado também. O torcedor, o torcedor é o patrão, né, porque se não existe o torcedor, não tem salário, não tem nada, né. Nós não estaremos aqui se ninguém gostasse de futebol, né. Tem programa de badminton aqui no Brasil? Não, não tem, porque ninguém acompanha badminton. Futebol é a paixão de milhões, então tudo gira ao redor do torcedor. E o cara tá lá, comprou ingresso, ele quer ver, aí ele pensa, pensa, poxa, aí ele faz o gol, comemora com a tal da musiquinha lá, aí faz esse gesto, acho que ele não está em condições de fazer isso. O Gabigol deveria ter um amigo que chegasse pra ele e falasse, cara, dá um tempo desse negócio, trata essa coisa como hobby, uma coisa secundária, e se preocupa mais em jogar bola e fazer os seus gols. Porque aí se você estiver fazendo gol a rodo, justificando o seu nome de guerra, Gabigol, ninguém quer saber se você cantar ópera, trepe ou se você agora é surfista. Não interessa, ninguém vai querer saber, porque é assim que funciona. Eu acho que assim, a vida fora de campo, ela começa a chamar atenção negativamente quando as coisas vão mal fora de campo. Então eu acho que qualquer atleta, dentro de campo, eu acho que qualquer atleta que quer ter outra atividade, ele precisa pensar o seguinte, eu tenho que estar na ponta dos cascos jogando bem, que aí ninguém enche o meu saco. E quando alguém vai encher o saco, num caso desse, tem razão. Porque era o momento ali, imagina um 5x0, né? Se ele faz dois dos três gols que ele perdeu, um pênalti e dois gols cara a cara. 5x0 é um 5x0, é sonoro e tal, né? É outra coisa. Dá mais confiança, dá mais moral, preocupa mais o adversário do próximo jogo. E o Flamengo precisa disso. Mas foi uma boa atuação, o Marinho fez um gol. Não gostei das declarações do Marinho no final com relação direta pro ex-técnico. Ah, que é o que eu tô jogando agora na minha? Ele jogou na dele também com o Paulo Souza e não rendeu. Ele não jogou só na ponta esquerda. Ele teve chance no lado direito e não rendeu. Eu entendo que é uma adaptação, ele veio do Santos, é um outro tipo de jogo, mudança de treinador. Mas não dá pra ficar jogando a culpa só no outro técnico. É preciso ter paciência com ele, mas ele tem que entender que ele também não conseguiu render. Ele até se esforça muito, né? Fez o gol, o último gol do jogo. E o Pedro, como a gente antece por aqui na quinta-feira que ele ia jogar, vai continuar jogando. O Dorival vai insistir no Pedro com o Gabriel. Ou, quando poupar o Gabriel, o Pedro deve jogar. Quando o Cebolinha estreia, já é uma outra história. Mas isso é só no mês que vem, vai demorar mais um tempinho. Mas o Pedro deverá continuar jogando. E achei importante a participação dos dois de novo. Contra o Goiás, que aí é um outro tipo de jogo, né? O Goiás jogou fechado, retrancado. Não ofereceu os espaços que o América generosamente deu ao Flamengo. O gol também foi jogado do Gabigol, o gol do Pedro. Agora foi o passe do Pedro, o gol do Gabigol. E o Pedro deu mais bolas que o Gabigol poderia ter transformado em gols. E uma boa jogada do Pedro no primeiro gol, né? Que ele ganha no corpo. Ganha no corpo e serviu. E serviu mais vezes. Teve uma outra que aí o Gabigol queria que ele passasse. Ele tentou o chute, chutou por cima. Eles até, não sei se discutiram ali, mas teve um... Não digo uma discussão de briga, mas debateram sobre o lance, vai. Eu acho que o Pedro fez certo de chutar. Deu uma, deu outra. Tá perdendo, amigo? Agora eu vou chutar essa bola. Também sou atacante, também quero fazer gol. Ele chutou por cima do travessão. Mas foi uma boa atuação. E o Dorival fez o certo. Na hora em que ele colocou a Everton Ribeiro à beira do campo, houve uma ideia ali de que ia sair o Pedro. Aí ele... Não, não. Saiu o Gabigol. Tirou o Gabigol. Ou seja, o técnico teve coragem de tirar o Gabriel. Tá jogando mal. É o que vem com mais jogos em sequência. Sai do jogo. Entrou o Pedro, perfeito. E as vaias, de fato, se dividiram entre vaias. Esses aplausos, mas o Gabriel deveria pensar o seguinte... Entrou o Pedro, não, né? O Pedro já estava. O Pedro já estava. Entrou o Everton Ribeiro. E na primeira bola, só o segundo gol, né? Com participação do Everton Ribeiro e também participação do Pedro. Eu acho que o Gabriel deveria pensar no seguinte. Por que que alguns me aplaudiram? Pelo que eu fiz hoje? Não. Pelo que eu já fiz pelo clube. Mas eu tenho que continuar fazendo. Porque esses que o aplaudiram sábado, pelo que ele já fez pelo clube, que ainda estão equilibrando, a tendência é ele continuar perdendo gols. Esses caras vão ficando cada vez... Sabe? Vamos dando de lado. Vai reduzindo. Porque o cara vai ficando de saco cheio. Vamos lembrar aqui. No jogo da Universidade Católica, ele perdeu dois gols feitos. Feitos. Eu estava na transmissão desse jogo lá no SBT e eu falei o seguinte. O Cano não perderia esses gols. Nossa. Está comparando o Gabigol com o Cano? Não. Eu estou dizendo que o Cano, quando entra cara a cara com o goleiro, ele não perde esses gols. Ele não perde. Não perde. O Edson do Botafogo não costuma perder. Para citar dois caras de times do Rio. Claro que o Gabigol é mais jogador que o Cano, é mais jogador que o Edson. A gente sabe disso. Mas ele é centroavante. Ele não pode acumular tantas chances perdidas como ele vem acumulando. É três, quatro, cinco para fazer um. Não dá. Não comporta. Inclusive na relação custo-benefício. Agora, eu não sei se alguém no clube tem coragem de falar isso para ele. Até para o bem dele. Porque essa não é uma crítica destrutiva. É construtiva, pô. Mas tem que ter um amigo, sei lá. Um cara que abre os olhos. Porque ele se desgasta sem necessidade. O que eu acho que é, tipo assim, que tem que se preocupar. O Gabigol, colocar na rede social dele, li o Gabi e que ele é artista. Isso eu acho errado. Não, ele não é. Ele é jogador do Flamengo. O Flamengo paga para ele um salário de um milhão e meio por mês. Ele tem que ter na rede social. Gabigol, atacante do arroba Flamengo. É o momento dele. Sim, Mauro. Mas ele é jogador de futebol. Ele não é artista. Eu sei também. Só que a gente vai ter que ir para um break na TV. Dois debates que a gente vai levantar. Esse e, para mim, uma preocupação. Será que o Gabigol pode estar indo para um caminho que alguns já questionaram o Neymar? Que, às vezes, ele quer ser mais popstar do que jogador de futebol. Porque tem isso também. Ele gosta de repercutir na mídia. Todo mundo falando do trap, da música dele. A gente vai rapidinho para um break na TV Jovem Pan, mas a gente já volta já já com muito debate. Siga com a gente. E a gente segue na rádio e no YouTube. Fala, Mauro. Desculpa aí, porque a gente tinha esse break. Imagina, você que manda. Porque ele não é artista. Ele é jogador de futebol. É o que paga o salário dele. E para o Flamengo... Mas para o Flamengo é uma publicidade. Está ali no Instagram do Gabigol com 10 milhões de seguidores. Jogador, atacante do Flamengo. Mas é a rede dele. E a dele ele pode fazer o que quiser, a não ser que haja num contrato, que eu acredito que não haja, num contrato de direito de margem. É, eu teria evitado o Little Gabi, o Little Gabi. O Little Gabi. O Little Gabi, né? O Little Gabi para isso. Mas enfim. Mas é bom lembrar. Eu sei que em uma outra época e em um outro nível também, o Pelé lançou as músicas dele. Eu sei que ele vai ficar irritado se não tiver ouvindo a voz forte, Pelé. E realmente... O Pedro Mico. Então, o Pedro Mico é mais mico que Pedro, mas era depois. A gente tinha parado. As músicas, algumas ele lançou durante. Tocava, arranhava. E o pessoal... Aquela expressão, arranhar o violão. O pessoal queria fazer ele cabongue. O Junior quando lançou, maravilhoso, que é uma baita música. Boa, Canarinho, voa. Doutor Sócrates lançou. Aliás, eu de sacanagem ia com o Sócrates. Eu botava o CD dele com um amigo meu. Passou. A gente ia fazer muito evento. Saudou o Doutor Sócrates. E eu botava no carro, de vez em quando, música, eu botava o CD dele para ele se ouvir. Ele só olhava assim. Daí ele lembrava a frase do amigo dele. Cachaça, não podia ter outro nome, amigo do Doutor, mas ele falou que ele era o maior artista. O Cachaça via sobre Sócrates. Como médico, ele nunca operou uma galinha. Como jogador, ele só jogava em traços de calcanhar. E como música, ele tinha gravado aquelas coisas. Mas o Pelé já se chamou de artista? Não, né? Não, porque ele tinha rede social naquela época. Mas eu acho que ele gosta de chamar o Burburinho. É isso que me preocupa. Mas faz parte do pacote dele. Assim, mas de novo, como falou o Mauro César e, digamos, o Pelé parece que ele respondia dentro de campo, mas também é bom lembrar que em março de 70, tinha muita gente da imprensinha que queria o Pelé não fora do time. Eu vou ter que te cortar. Fora da Copa. Que a gente está voltando. Estamos de volta, TV Jovem Pan. Então agora, na TV, na rádio e no YouTube, Flávio Prado me chamando de mala ali nos bastidores, porque eu tenho que cortar para a gente montar do break. Precisa ter mala. Break esse que paga o salário do Flávio Prado. Chupa, Flávio Prado. Fala, Mauro. Esse e todos os demais, né? Para pagar mesmo. Então, falando aqui, o Flávio acompanhou também. Em 70, se discutiu o Pelé. Grande, saudoso, Michel Lohans. Teve que escrever um texto maravilhoso na placada defendendo o Pelé em março de 70. Não era só aquela bobagem que o João Saldanha falava, que também não era tudo isso, um negócio de cegueira. Era coisa do... João que era um mito, um gênio, mitômano também, né? Mas enfim. Então, se discutiu o Pelé. E é porque o Pelé com o Simonal para cima e para baixo, cantando, tocando, o pessoal querendo quebrar ou sumir com o violão dele em Guadalajara, em Guanajuato, quando a seleção estava lá, enfim. Então, assim, você se... Como falou o Mauro César, você dentro de campo respondendo, você pode fazer o que quiser, filme, sabe? Trap, rap, escambau, o treco que for, tudo bem. Mas agora a fase é ruim. Por isso que aquela questão do time, dá a segurada. Se não está tão legal, dá a segurada do lançamento daquela música. Essa situação do Gabigol, eu concordo com o Mauro. Eu acho, primeiro, eu acho que não era a hora. Se ele está no auge... O Flamengo estava num momento de crise para lançar trepe. Agora, quer lançar? Ok. Mas trocar nome para artista, Lil Gabi, e fazer silêncio para a torcida, eu acho que não era o momento. Eu acho que a torcida podia falar... É, 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 é ruim. Não cansa, velho. Joga tua bola que é muito boa. É preocupante essa situação, na sua opinião, Flávio? Bom... De jogador, muitas vezes, querer se tornar popstar. Eu acho assim, quando o cara estiver fazendo gol, está tudo bem. A obrigação dele é fazer gol, o resto que ele faz fora não tem a menor importância para mim. E ele faz gol. Ele resolve estar fazendo gol, continuar fazendo gol. Quando ele fizer gol, o resto ele pode fazer o que ele quiser. Eu não tenho nada contra. Nem que o cara vá para a noite, nada. Se o cara for para a noite e não atrapalhar o trabalho dele no campo, se atrapalhar é diferente. O cara começa a não andar, o cara começa a ter problema de treinamento. O resto é problema dele. Ele tem que fazer gol. E o Gabigol faz gol para caramba. É o jogador... O Bruno levantou uma tese no sábado, que pode até ser... Talvez o Gabigol seja o jogador mais importante do Flamengo depois do Zico. Pelo que ele fez no Flamengo. Após a era Zico. É, após Zico, né? Após Zico, claro. Após a era Zico. Após a era Zico, exatamente. E se você for olhar bem, ele está pelo menos entre eles. Pouco me interessa se ele é artista, se ele canta. Ele é jogador de futebol. O resto é resto. Ele faz as coisas que eu não tenho nada contra, não. Para mim, está tudo certo. E se a torcida enche o saco dele, ele tem direito de encher o saco da torcida. Até porque a torcida vai ao Gabigol e demonstra pouca inteligência da torcida, né? Qualquer time do Brasil quer o Gabigol. Eles têm lá e vai o cara, demonstra o que é a torcida. Por isso que eu falo que eu prefiro boneco em vez de torcida. O que é isso, cara? De novo, você já vai enxergar com o ataque. Você prefere boneco que torcida. Eu prefiro boneco ou não vai. Boneco ou não vai. Não vai a ídolo. Eu preciso. Não grita quando o time precisa. Mas a torcida tem o direito de cobrar também quando ela acha que tem que cobrar. E o time, o time. Agora, essa torcida... Agora, você também está criticando. O time do Tarzan é que é pelo mundo, pô. Você também está criticando uma torcida que é graças a ela que o Gabigol tem essa expressão que ele tem hoje. Claro. É graças a ela. É porque o Gabigol joga no time de maior torcida do Brasil. Um time que a torcida viraliza tudo. Sei. Se tornou ídolo dessa torcida. Então, também. Calma. Do jeito que você fala, parece que a torcida é menos que o Gabigol. E por que os outros jogadores não viraram ídolos? Ué, mas viraram, só que eles não são tão midiáticos quanto o Gabigol. O Bruno Henrique é super... Porque ele é um Gabigol. Ele é excelente também. Estamos de volta, hein? De volta à rádio Jovem Pan. Agora, na rádio e no YouTube. Você tem jogadores tão importantes quanto... Então, por que que não vira ídolo? Para mim, o Bruno Henrique, em 2019, ele seria até mais importante que o Gabigol se não fossem os dois gols na final. Tá bom. Então, por que que não tem a expressão dele? Porque ele não é midiático como ele. Então, acabou. Então, é ele. Ué, vamos lá. O Rivaldo. O Rivaldo. Não é. É um monstro. E ele deve... Não tem a expressão em vários jogadores que foram até menos que ele. E cadê a torcida? Se é a torcida que faz, poderia ter feito o Rivaldo. Não fez. É o cara. Esse negócio é... A torcida, ela não faz nada. Ela é uma caixa de ressonância. Para. Torcida é... A maior frase do Carlos Alberto Parreira. Torcedor é caixa de ressonância. Ele ouve e repete. Só. É, é, é. O Carlos Alberto Parreira, então... O Carlos Alberto Parreira tem dinheiro pra caramba até hoje por causa de quem? Por causa do torcedor. Que torcedor? Claro que é por causa do torcedor. Ele ganha dinheiro na Arábia, pô. Gente, ó. O torcedor, ele responde ao processo. Ele não é o processo. O Mauro César falou hoje. Ele não é o processo. O Mauro César falou hoje. Então, eu vou pegar o exemplo do Mauro César. Por que que o jogador de badminton, então, ele não ganha o que ganha o jogador de futebol? Porque ele não joga futebol. É. Porque não tem torcida. Não tem. Porque não tem a popularidade da torcida. O brasileiro, ele gosta de futebol. Acabou. Não é o X8. Ele vai ver. O único esporte que tem no Brasil. O único esporte que tem no Brasil. O único esporte que tem incentivado. Não tem nada a ver. A torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo deu outra dimensão pro Gabigol. Claro que deu. É só você comparar quantos seguidores ele tinha nas redes sociais antes e depois do Flamengo. Você quer fazer essa comparação? Porque ele fez gol. Quantos seguidores o Rodinei tem? Ele joga no Flamengo. Quantos seguidores ele tem? Olha que ele tem bastante, hein? Pode ser. Para o material direito. Ele tem o mesmo número. Ele tem o mesmo número do Gabigol. Que é o fim do mundo. Que é o mesmo número. Todos os evidentes têm a mesma coisa. Mas o Mauricius fez uma observação e ele faz uma observação baixa. O que é? É o fim do mundo, né? O Rodinei tentando seguidores. Pelo amor de Deus. Mas então, se o Flamengo, se a torcida do Flamengo, ela faz tudo, então ela devia colocar a mesma coisa do Rodinei, é tudo igual. É o jogador. O Gabigol, ele tem o que ele merece. Ele foi lá, ele fez gol, ele cumpriu e ele tem o que ele merece. É óbvio que ele é odiado na Europa. É óbvio que ele merece. Ele lá não fez nada. A torcida está devolvendo para ele o que ele fez. Mas também, você falou de um jeito como a torcida não fosse um nada, o Gabigol fosse tudo. Não, 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 não. Ó, eu não tenho... Ó, ó, ó. Vamos deixar bem claro. O Gabigol... Eu não tenho a menor simpatia pelo Gabigol. É que eu acho que vocês fazem média com a torcida. Não sei por quê. A torcida, ela responde aquilo que ela recebe. O Gabigol, ele conquistou isso no Flamengo. Mas desculpa, é claro que eu faço média com a torcida, é ela que paga o nosso salário. Ah, eu não é não. O meu não. Ah, não? Quem te escuta? Quem me paga é a Jovem Pan. Quem te escuta? Quem me paga é a Jovem Pan. Quem te escuta? Não é a torcida, não. Quem te escuta? Não sei quem me escuta. Ah, você não sabe? Não sei. Não. Quem te escuta? Quem gosta de futebol é o quê? Torcedor. Tá, e daí? E daí que você só fala besteira. Não, e daí? Não, não, não. Certo? Esse é o programa de informação para a Jovem Pan. Aí o cara ouve e gosta. Claro. Então. Você vê como é que funciona, o que é a torcida. Eu escuto pessoas que não gostam. Em cima do que você falou. Vai cá, vai cá, por acaso. Aí que tá o negócio. Por acaso o Gabigol tá jogando pior porque ele lançou a música? É, o negócio é que o Flamengo tá perdendo. Isso que... Nossa, é uma pata que... Você tem que fazer 2019. Eu posso ser... Eu posso ser... Eu posso perder a Copa do Mundo porque o Júnior não joga a música do Canadá. Tá bom. Ó, eu não acho certo vai ao Gabigol. Porque ele é muito ídolo e tem que ter uma gratidão. Então nós começamos a mostrar que você seria tonta. Agora estamos chegando no meu ponto. Não, não. Mas eu vou falar uma coisa. Ele tá longe da melhor forma dele no Flamengo. Mas tudo bem. Por causa da música. Eu posso com o Flamengo. O Flamengo tá na pior fase dele. Como é por causa da música. Isso. Ainda assim. A gente chamou ele de animal. Ainda assim. Você não falou que o Paulo Souza foi péssimo pro Flamengo? Horroroso. Porque a direção do Flamengo tá fazendo porcaria? Sim. E o que tem que ver o Gabigol com isso? Ele só pode piorar. Caiu o time inteiro. A diretoria é uma porcaria. Ele só pode piorar. Eu não tô falando que ele piorou por causa da música. Eu tô falando que ele lançou a música no momento errado. Que era um momento de crise. Isso é ele que tem que saber. E outra. Que eu temo pelo fato desse estrelato. Hoje jogador vira estrela. Aí é rede social. O que que muda na tua vida isso? Não na minha vida. Muda na vida do jogador. Então acabou o problema dele. O problema dele. Não foi melhor do mundo. Porque muitas vezes ele se preocupou em ser mais estrela do que jogador. Ele não foi melhor do mundo porque ele jogou com o Messi e Cristiano Ronaldo. Na era dele. Cristiano Ronaldo tem sido umas três, quatro vezes. Calma aí. Lewandowski também jogou. Modric também jogou. No fim, né? Calma aí. No fim, né? No fim, né? Sim. Porque o cara pegou dez anos desses caras. Não tem nada a ver com estrelato. Não, não, não. Modric foi melhor do mundo. Foi. Lewandowski foi duas vezes melhor do mundo. Depois, depois. Você tá falando aí. Ué, sim. E o que que tem que ver o Neymar? Foi o maior jogador do Brasil. O único jogador que o Brasil revelou nos últimos 15, 20 anos nesse nível. Sim. E não foi melhor do mundo porque tinha gente melhor que ele. Só por isso. Não tem nada a ver com estrelato, não estrelato. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Colabora. O Pelé não pode andar por Nova York por lugar nenhum do mundo. E é no maior do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada. Isso é bobagem. Claro que tem, gente. Claro que tem. Você acabou de falar de dois jogadores que vivem futebol. Sim. O Neymar. Não crucifico. Porque se eu fosse o Neymar, eu ia sair muito mais que ele. Ia fazer muito mais de vida que ele. Nossa senhora. Eu não crucifico. E ninguém duvida. Você já faz sem ser o Neymar? Você é do Tarinta, já faz? Sim, eu não crucifico. Desculpa, Daniela. Por isso que você não está rendendo nada aqui? É por isso. É por isso? É muita notificação. Você está rendendo. Você é o nosso Neymar. O AKB 0 a 0. É lógico. Todo mundo jogou.